Passamos a palavra ao Sr. Gilberto Schwarzman, que falará em nome dos agraciados. Sr. Governador, Sra. Secretária, Autoridades, Agraciados, Sras. e Srs. Recebi essa convência da minha querida amiga Secretária Beatriz, dizer umas palavras em nome dos agraciados, sem a procuração devida do grupo. E eu queria dizer primeiro que o meu olhar sobre o que acontece hoje na cultura do nosso Estado, Sr. Governador, é um olhar muito privilegiado, porque eu acompanho há muito tempo o que acontece na cultura do país, fora dele e no nosso Estado. Eu não lembro, Sr. Governador e Secretária, eu não lembro um investimento feito em cultura no meu tempo, como o que aconteceu no seu governo. Oitenta e quatro milhões de reais e não é verba repassada da União, isso é verba dos cofres estaduais. Isso tem que ser muito, deixar muito claro. Não é um repasse de verbas federais. Eu acho que isso é um indício extremamente revelador, meu querido professor Apo. O senhor que é, digamos assim, o nosso patrono da cultura, sabe muito bem, melhor que eu, o que significa irrigar uma cultura tão empobrecida e num momento tão difícil da vida brasileira, secretária, em que quase todas as opções de financiamento, de arte, de cultura, ficaram extremamente limitadas e dificultadas, eu diria. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, o meu agradecimento, e eu acho que mesmo sem a procuração dos demais agraciados, eu me sinto muito confortável em agradecer ao governo, porque isso permitiu, e eu falo da minha experiência agora pessoal, na Associação de Amigos do Teatro São Pedro e da Biblioteca Pública, isso permitiu que nós pudéssemos iniciar um programa histórico de vestal, de andamento de obras que estavam paradas. Nós teremos, provavelmente, nos próximos três ou quatro anos, um multipalco totalmente pronto. Isso vai ter um efeito transformador para nós gaúchos e para nós brasileiros, porque nós teremos um complexo cultural sem precedentes, comparado a qualquer grande centro internacional. Então, o meu primeiro comentário é um agradecimento que eu acho que todo gaúcho deve reconhecer esse fato. Eu nunca vi um governo estadual tirado os cofres com tantas demandas nas diferentes áreas. 84 milhões para a CID. Muito obrigado. Eu queria dizer que eu aprendi com muitos dos senhores aqui hoje homenageados, literalmente aprendi, Rivair, Gloria, Paul, Apple, Zorávia, que são mais próximos a mim, a Eva, eu aprendi que esse Brasil, que é o Brasil do preconceito, que é o Brasil das desigualdades de acesso, esse Brasil em que brancos e homens ganham o dobro de negras e mulheres, em qualquer estatística que se faça, que esse não é o Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero é o Brasil do Apem, é o Brasil da Camila, é o Brasil da Eva, é o que eu quero do amigo Antônio, da Glória, do nosso grande Tenonio, que ganha o Japuti e nos orgulha, não é? Do Rivair, do Paulo, e aos vocês. O que eu gostaria é que nós tivéssemos um Brasil, e assim eu concluo, que eu não quero descer, Vê, secretário, eu queria que fosse o Brasil que a metáfora do dia de hoje, dessa premiação, revela. Porque o Brasil que nós mostramos hoje como um caminho, é um Brasil plural. Esse Brasil é diferente do Brasil quando eu fui professor da URGS por 40 anos, em que a plateia de qualquer evento era sempre branca. Hoje nós temos o Brasil como é que é, o Brasil do Darcy Ribeiro, o Brasil do Abdias, nascimento, não é? do Josué de Castro, é esse Brasil que nós, do Antônio Calado, não é? É o Brasil daquele que nos orgulha o dia. Então eu agradeço em nome dos meus colegas agraciados, dizendo que tenhamos um Feliz Natal, um Feliz 2022, em que um pouco desse sonho, não é que vai, de um Brasil que tenha os espaços, de todos, que não haja donos de espaços, que as universidades, as escolas, os espaços políticos, os espaços econômicos, sejam livres e acessíveis a qualquer brasileiro, independente de cor, gênero, partido, e que nós respeitemos uns aos outros governadores e secretários. Muito obrigado.